e ganhe muitos robux aqui no roblox em 2022 então aproveite bom galera simplesmente nesse vídeo aqui eu quero te ensinar a ganhar muitos robux de graça no roblox então presta bastante atenção porque além de te ensinar eu quero te contar uma surpresa de robux neste vídeo aqui então a qualquer momento eu posso falar essa surpresa e se você não tiver prestando atenção você vai se arrepender beleza mas bora lá bom galera pra quem não sabe tem muitas muitas chances de ganhar robux de graça e galera muitas chances mesmo e eu quero te ensinar como beleza então bora lá bom pra quem não sabe galera tem muitos métodos para ganhar robux mas se vocês querem realmente ganhar muitos 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 robux o que vocês vão fazer bom eu fiquei sabendo de uns possíveis geradores de robux estão dando até 100 mil robux com os códigos como assim gd bom galera eu tava procurando conteúdo aqui para o canal e eu vi um um cara galera que simplesmente ele mostrou um gerador de robux e ele gerou um código aleatório lá mesmo e esse código deu 100 mil robux na conta dele e foi completamente de graça galera então o que eu tenho para falar sobre isso bom galera geradores de robux normalmente eles aparecem de verdade mas é bem difícil ganhar esse gerador porquê porque galera pra quem não sabe os geradores de robux são proibidos pelo roblox porque galera se existissem muitos geradores oficiais o roblox ia falir né porque pra quem não sabe normalmente roblox sobrevive com a venda de robux robux e também com parcerias né mas a venda de robux é uma coisa muito essencial né então o que vocês vão fazer para ganhar esses robux galera não trago mostrando gerador aqui pra vocês mas tentem achar geradores de robux porque pelo que eu entendi galera alguns geradores realmente estão dando muitos robux de graça aqui no roblox tá bom então vale a pena mas caso o gerador de robux peça sua conta ó eu vou te falar numa boa tá caso ele peça seu login e senha galera nunca passe tá bom nunca passe tá bom porque esse gerador pode ser uma enganação tá normalmente gerador de robux ele apenas vai falar para você gerar o código né aí você vai clicar em gerar e ele vai gerar um código aleatório e esse código pode te dar até 100 mil robux ou até um milhão de robux de graça né caso você tenha sorte mas você tem que ter bastante sorte então cara se você encontrar algum gerador de robux que não perde sua conta e que esteja funcionando vale muito a pena você ficar gerando os códigos tá bom pode ser que o código não apareça de primeira porque você tem que ter sorte né galera alguns códigos são aleatórios e não funcionam mas tem outros códigos que realmente funcionam e pelo que eu entendi nesse vídeo galera ele demorou apenas 30 minutinhos gerando códigos e ganhou esse código de 100 mil robux então vale muito a pena o único problema é que eu não tenho o nome do gerador tá eu não tenho nome de gerador mas caso você queira procurar 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 aí pela internet tá porque eu realmente não sei algum gerador que esteja funcionando em 2022 se fosse do ano passado eu até saberia tá mas os geradores do ano passado já já acabaram sumindo tá porque o próprio roblox acaba com o gerador mas caso você saiba de algum gerador comenta aí nos comentários comentários para mim saber porque tá talvez eu trago um vídeo falando sobre esse gerador se realmente funciona ou se é seguro né e é isso que eu tenho para falar para vocês né segundo esse canal gerador de robux tá funcionando e ele ganhou 100 mil robux de graça no gerador beleza então recomendo demais vocês procurarem geradores lembrando vou falar mais uma vez e pedir seu login e senha não confie tá bom porque provavelmente ele quer roubar sua conta então não confie e outras chances para ganhar muito sobre é vocês participando de sorteios de youtube está muitos youtubers de roblox fazem sorteio de robux inclusive eu faço tá tá rolando dois sorteios de 400 robux aqui no canal um deles está rolando lá no meu instagram e o link desse sorteio tem tá na descrição do vídeo tá 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 na descrição do vídeo então clica aí caso você tem instagram vai lá para participar para você participar você tem que me seguir lá no instagram e tem inscrito aqui no canal beleza e também comentar nesse vídeo e deixar o like tá bom então deixa o like comenta seja inscrito aqui no canal para você participar e me segue lá no instagram lembrando o link do sorteio tá na descrição do vídeo e caso você não tem instagram eu tô fazendo sorteio aqui no canal tá porque eu sei que muitos inscritos não tem aqui no instagram então vai no perfil vai na página inicial do meu canal clica na minha fotinho aí embaixo vai na aba comunidade e lá vai estar a foto oficial do do sorteio tá bom vai valer muito a pena porque galera a gente já tá quase batendo 8 mil inscritos e tem apenas 100 pessoas participando então cara quanto mais você comentar nessa publicação mais chance você vai ter porque simplesmente quanto mais comentários mais fácil para você ganhar né para quem nunca viu sorteio de instagram galera quanto mais você comenta mais chance você tem de ganhar então caso você tenha sorte comentar lá porque você pode ser sim o escolhido e ganhar 400 books de graça e lembrando quando a gente bater a marca de 10 mil inscritos galera o gd vai fazer um sorteio de um promo code de 10 mil robux ou 10 promo code de mil robux comenta aí o que vocês querem 10 promo code de mil robux para ter 10 ganhadores ou apenas um promo code de 10 mil robux para apenas o ganhador comenta aí o que você acha melhor mas lembrando é quando a gente bater 10 mil inscritos então caso você não seja inscrito no canal e gostou dessa ideia se inscreve agora mesmo convida seu pai sua mãe seu tio sua tia seu irmão sua irmã seu primo sua prima seu amigo sua amiga convida todo mundo para se inscrever para a gente bater essa marca o mais rápido possível lembrando galera eu tenho um sonho de bater a marca de 10 mil inscritos e eu tenho certeza galera quando a gente bater a marca de 10 mil inscritos robux eu vou me emocionar demais cara eu sei que você deve ter algum sonho e galera isso é um sonho para mim então se você tem um sonho você vai me ajudar a realizar o meu que um dia eu vou te realizar o seu beleza eu vou realizar seu sonho de ganhar robux tá então me ajuda a realizar esse sonho que eu vou te ajudar demais aqui no roblox e é isso né galera lembrando 10 mil inscritos é igual a 10 mil robux e lembrando tá rolando dois sorteios de 400 robux de graça aqui no canal e vale muito a pena você ir lá para participar beleza então já corre lá vai participar porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender lembrando quer ganhar mais de 100 mil robux de graça aqui no blog muitos robux em 2022 né procura geradores funcionando mas lembrando se pedir sua conta galera não confia porque talvez é golpe beleza talvez não quase certeza que é golpe então se pedir sua conta não passe e se gerar código se gerar código como é que eu posso dizer aleatório vai colocando lá no promo code porque realmente pode funcionar com você beleza mas é isso galera vou ficando por aqui te espero aqui nos próximos vídeos caso eu tenha te ajudado de alguma forma deixa o like caso você seja novo no canal se inscreva ativa o sininho para receber todos os vídeos do gd lembrando quer ganhar robux de graça apenas comentando nos vídeos do gd comenta nos cinco vídeos do dia beleza o primeiro sai às nove o segundo às onze e meia o terceiro às duas o quarto às três e quarenta e cinco e o último às cinco beleza mas é isso um beijo o cheiro e uma massa do gd até o próximo vídeo fui e aí